A atriz e cantora Luciana Abreu e Cátia Aveiro, a irmã de Cristiano Ronaldo, participaram numa gala de solidariedade em Fátima, Conselho de Orém, para a angariação de fundos para a ajuda de Berço, instituição que acolhe crianças abandonadas e em risco. Na festa, que incluía um jantar que decorreu no Complexo Dom Nuno, participou uma centena de pessoas, entre políticos do Conselho de Orém e também do Conselho de Alcanena. Na ocasião, foram apresentadas camisolas assinadas pelos jogadores do Futebol Clube do Porto, Sporting e pelo jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Em nome deste rapaz, estou aqui com muito prazer também no nome dos meus filhos e da minha família. Acho que quero levar este tipo de iniciativas. Estas camisolas, juntamente com uma do Benfica, serão leiloadas no site Leilões e eBay para ajudar esta causa. Legenda Adriana Zanotto